E chegamos ao final de mais um programa Paz Escuro Mas Eu Campo Música, educação, ciência, cidadania E muitas canções para te inspirar e esmagar fascistas Nos vemos na próxima semana sempre com muito rock e rebeldia Porque se você acha que rock e política não se misturam Você não entende nada de rock e nem de política, baby Lembrando que você pode rever este programa e outros programas No canal do Youtube da Cabaré Rádio E para fechar com chave de ouro antifascista Vamos com a música O Fantasma de Tom Jones Com Tom Morello e seu companheiro de ativismo antifascista Bruce Springsteen Numa versão você pode ouvir Ou porque Tom Morello é considerado um dos maiores guitarristas do rock Numa das mais memoráveis solos de guitarra de Tom Morello Então sem mais derrubar o sol na caixa e aumenta E isso aí é... ROCK AND GOOOOO Boa matina Mix os feliosos E outro gato Limbaso E agora